Fala aí galerinha, vamos continuando aí nossa aula sobre a pop art. Galera, Peter Blake também foi um artista que se destacou nesse movimento conhecido como a pop art. Sua arte era inspirada em técnicas de colagem, pois ela lhe permitia apresentar elementos que aparentemente não combinavam entre si. Como se a composição fosse fruto de um processo de montagem feito ao acaso, sem planejamento. As escolhas de elementos que iriam compor as obras de Peter Blake eram divertidas e continham também uma mensagem implícita. Aprecie aqui ao lado uma obra de Peter Blake titulada de O Balcão. Na sua opinião, o que está sendo representado no detalhe dessa obra? Bem, aparentemente são crianças sentadas em um banco. Uma delas tem uma revista no lugar do rosto ou cobrindo. Outra tem uma foto no pescoço e segura um quadro nas mãos. Há uma foto e uma revista sobre as suas cabeças. Nesta época era frequente os artistas utilizarem referências do seu mundo pessoal e suas obras. Neste quadro, no canto superior direito, há uma fotografia famosa de Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, que aparece de pé ao lado da Família Real no balcão ou sacada do Palácio de Buckingham no dia D, em 1945. Para quem não sabe, o dia D de 1945 foi o dia que acabou. Deu um off geral na Segunda Guerra Mundial. Todas as armas foram paradas. Além disso, o artista fez uma imitação da foto de um dos seus ex-professores, que está amarrada em torno do pescoço da figura posicionada do lado direito, que segura nas suas mãos um quadro desse artista, com uma forma de homenagem à memória dele. Então, você pode observar que essa revista na cabeça da criança é a revista Life, que é uma revista semanal dos Estados Unidos que existe há mais de 100 anos e que, na época da pop art, trazia, entre outros artigos, notícias famosas e fatos do cotidiano. Na sua opinião, por que uma das pessoas sentadas no banco tem uma revista dessas no lugar do rosto? Ao colocar a capa da revista Life, de grande circulação, para substituir o rosto da figura, o artista faz alusão à indústria cultural e à sociedade de massa, como se os pensamentos da pessoa fossem fruto do que é dito pela revista. E você, conhece alguma revista brasileira semelhante? Às vezes, nós nos sentimos como simples repetidores daquilo que os meios de comunicação nos dizem, principalmente a TV. Além dessa referência aos objetos de consumo de massa, é possível observar nesse detalhe da obra cartões postais, bótons presos às camisas dos personagens e outra revista acima da cabeça do personagem de braços cruzados. E não poderíamos deixar de fora a pop art brasileira, que durante a década de 1960, alguns artistas brasileiros aderiram à forma e à técnica utilizada na pop art. No entanto, sua produção se diferenciava da estadunidense e da inglesa, países nos quais esse movimento nasceu. Em termos de conteúdo, os artistas nacionais inspiraram-se em temas nacionalmente associados à pop art, e principalmente à nossa realidade. Dessa forma, enquanto os artistas estadunidenses e ingleses discutiam ou retratavam a sociedade de massa, por exemplo, alguns artistas brasileiros questionavam em seus trabalhos, entre outros temas, a ditadura militar e a violência nas cidades. A caráter de conhecimento, a ditadura militar no Brasil ocorreu entre 1964 e 1985, época na qual os militares governaram o país. Nesses anos, artistas e intelectuais não tinham liberdade de expressão e de comunicação, como existe hoje. Eles não podiam dizer tudo o que pensavam sobre o governo e a política, por exemplo. Mesmo assim, muitas pessoas iam para a rua lutar contra a falta de liberdade e criticar a forma como os militares conduziam o país. Isso levou com que muitos artistas à época fossem exilados do Brasil, levados para fora, ficando muitos anos aí proibidos de até entrar no nosso país. Atualmente, as pessoas podem criticar livremente os governantes e até mesmo fazer brincadeiras sobre eles em programas humorísticos sem serem presas. Na época da ditadura militar, os artistas tinham que se expressar de forma mais leve, disfarçada, até porque as pessoas que faziam críticas eram duramente perseguidas. Chico Buarque, em uma de suas letras de música, quando ele diz Cálice, afasta de mim esse cálice de vinho e de sangue. Ele não está se referindo ao cálice de vinho, não. Ele está se referindo ao cálice, afasta de mim esse cálice, o cálice que a ditadura militar impunha sobre as pessoas, de ficarem caladas e não se expressar, nem culturalmente, nem socialmente, falar nada. E aí, galera, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, aprendido um pouco mais sobre a arte. E eu peço a você que se inscreva no canal, curta minhas postagens, curta meus vídeos, dê like, clique no sininho para você estar recebendo aí as notificações dos meus vídeos. Toda semana eu vou tentar estar postando vídeos referentes à arte, a coisas que estamos estudando em nossas salas de aulas hoje em dia. Você que está estudando a pop arte, não deixe de assistir os vídeos, não deixe de estar estudando através dos vídeos. É importante que você absorva o máximo possível deste conteúdo. Um abraço, galera! Um abraço, galera!